O que mudou na sua vida quando você virou político? O que você gosta e o que você não gosta? Então, assim... Você gosta de ser político? Cara, eu gosto. Eu gosto muito porque a perspectiva de você ter impacto é muito real. Certo. Pra mim, muito do trabalho hoje, assim, muita coisa, se for ver a utilização do tempo, tem muita discussão, as coisas são ineficientes. Então, isso é um pouco do lado que eu não gosto. Você fala, poxa, se dependesse de mim, a velocidade vai ser muito maior. É porque você vê que, por mais que... Algumas áreas você tem uma influência, mas você não determina. É, assim, eu tenho uma influência, isso é bacana. Eu ainda não determino. Em algum momento, se eu conseguir evoluir na carreira e tudo mais, eu vou conseguir dar direcionamentos mais claros. E muito... E um ponto, assim, que é muito importante é que todas as ideias e todas as coisas que são resultantes da política não é só a ideia de uma pessoa. Muito raramente é uma pessoa. Mas é um conjunto de pessoas pensando... Então, assim, a democracia é um pouco isso, assim, também. Então, o lado que é difícil de você lidar com as diferenças. Então, eu estou lá, eu converso com um político de esquerda. Eu não sou de esquerda, eu sou centro-direita. Então, eu vou lá, converso com um político de esquerda. Eu tenho que entender o ponto de vista dele. Eu tenho que entender o que ele quer. e tentar, de alguma maneira, fazer o meu ponto de vista prevalecer, mas também respeitando a dele. Você acha que tem alguns... Desculpa te cortar. Imagina. Você acha que tem alguns políticos, independente do seu lado ou das suas ideologias, que agem de má fé ou se acredita que... Por mais que o argumento da pessoa seja absurdo na sua visão, mas você pensa... Pô, a pessoa acredita que aquilo vai fazer bem para a população. Tem dos dois tipos, né? Tem gente que defende ideias que não acreditam, de má fé. E dos dois lados, tá? Tanto da direita quanto da esquerda. Eles não têm convicções nas ideias deles, eles defendem aquilo por... Partido mesmo. Oportunismo mesmo. Porque é por benefício eleitoral, geralmente. Ele vê mais chances eleitorais. Então, eu já vi político que foi a vida inteira corporativista se tornar um liberal do dia para a noite. Né? Alguém aí? E eu já vi gente que lá atrás defendeu o plano real e que foi técnico com ideias liberais defendendo hoje coisas absurdas, assim, que não fazem nenhum sentido. Inclusive, esses dois figuras vão estar nas eleições ano que vem, aí, para um cargo bem alto. Então, é isso, assim. eu já vi. eu já vi. Obrigado.